E a Riot Games deu uma pequena abandonada no Idrift agora em 2023? Todo mundo sabe. Mas o que mais temíamos parece que tá acontecendo. MapHack Link. Sim, o Dark Break postou isso aqui, que foi uma denúncia no Twitter, onde mostra um cara jogando com o MapHack, que é aquele cheat, né, que você consegue ver todo o mapa como se ele não tivesse fog. Mesma coisa de você ver no modo replay. Isso já aconteceu nos outros MOBAs, só que às vezes acontecia meio que velado, ninguém falava muito sobre. E aí acaba ficando de boa. O problema é quando começa a divulgar link, começa a vender isso, e todo mundo começa a entrar nessa vibe. Lembrando que utilizar qualquer desses programas pode banir a sua conta. E, cara, não corre atrás dessa parada. Primeiro, porque seu gameplay fica um lixo, você continua sendo horroroso, entendeu, quando você faz uma parada dessa. E segundo, que normalmente o cara vai te mandar o link de umas paradas dessa com alguma coisa pra roubar suas contas, entendeu? Então, você vai perder sua conta aqui e da Riot Games. E merecido, tá? Se você usou a parada dessa, você tem que se ferrar mesmo. E, cara, o que eu quero mais é que você se lasque demais. Vamos jogar na moralzinha? Porque o iDrift nem é difícil, nem é difícil de subir. Nós estamos subindo lá, tranquilo, de boa. Sobe aí também. E vamos ver aqui o que o Dark Break mostrou no vídeo, tá? Eu já assisti um pouquinho do vídeo dele, mas eu quero mostrar pra vocês como que são as imagens aqui nessa parte do vídeo. Vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo em Devolução. Bora lá, time. Vou botar aqui na tela. Essa é a parte que ele já mostra o cara andando no mapa. É essa aqui mesmo? Acho que eu pulei de volta. Aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Ele fala um pouquinho e aí ele dá um play aqui nesse vídeo, né? Que esse vídeo é do Twitter, onde vai mostrar o cara enxergando lá. Ele enxergando os caras dentro da fog. Ó lá, a Lux tá vendo, tá vendo? Ó lá. A Lux dentro da fog e ele passando e matando o cara. Ó. Então, ele meio que tem o olho do milênio, saca? Ele enxerga em qualquer lugar. E aí ele só tem que passar e estompar o cara, tá? Um outro hack que acontece bastante em MOBA é a câmera afastada, cara. Os caras conseguem colocar a câmera afastada e isso ajuda a dar vantagem, né? Então, o cara usa a map hack, usa a câmera afastada, usa tudo. Presta atenção no mapa dele, tá? Onde que os caras aparecem no mapa dele. Isso faz muita diferença também. É... Não tá... Eu já vi ma... Eu ia falar que não tá tão absurdo, mas tá. Mas eu já vi cheats piores, tá? Eu já vi cheats piores. E não é a primeira vez que acontece. Só que a Riot normalmente conserta. Agora, não sei se vai consertar tão fácil, né? Estamos esperando melhoras em 2024, cara. 2024 tem tudo pra melhorar. Mas, por enquanto, o jogo tá meio abandonado. E eu vou falar isso pra vocês, porque eu até tava pra fazer um vídeo. Não sei se eu vou fazer, se vocês quiserem a gente faz. Mas o Catrinha fez vídeo falando a galera tá parando de jogar. É... Eu conversei com a Jojo lá, comentando sobre até aparelho rodando menos. Então a galera tá parando de jogar por causa de aparelho. O Catrinha falou que tava parando de jogar por causa da ranqueada. Desbalanceada, muito Keter, muito Troll. Muita gente que não sabe jogar. Agora, shit. Vai derrubar. E a última coisa que eu vi acontecendo, que eu ia fazer um vídeo sobre, foi que o maior influencer espanhol tá parando de jogar o Wild Rift como jogo principal. Ele falou que vai continuar no vídeo dele. Ele explica lá, falando assim, não, vou continuar jogando o Wild Rift de vez em quando, mas eu vou trazer no canal aqui duas vezes na semana. Porque eu prefiro começar a treinar o LoL por causa da nova temporada. Então ele viu aquelas mudanças de nova temporada, do Arauto sem poder montar em cima, do novo Baron, das novas minhoquinhas e tal. Animou a começar a jogar LoL. Ele saiu do Wild Rift e foi pro LoL. E falou que vai trazer menos vídeos de Wild Rift lá no canal. Ou seja, ele também tá meio desanimado com o Wild Rift, né, cara? O ponto principal aqui que eu quero chegar, deixa eu até pausar aqui, acho que tem mais um vídeo aqui na frente, ou que ele dá play de novo. Aqui, acho que tem mais um vídeo aqui, ó. que ele marcou. Já, já a gente dá uma olhada. Mas o ponto principal que eu quero chegar é o seguinte, a galera tá desanimada e o Wild Rift tem que mudar no ocidente pra valer a pena voltar a jogar. Só que eu acho que ele só muda em 2024. Então até lá, vai ficar essa galera morna mesmo jogando. E o melhor que você faz é aprender, é melhorar sua habilidade pensando a longo prazo. É um jogo que eu gosto, é um jogo que eu vou continuar jogando, não tem jeito. E de pouco em pouco eu vou colocando o quê? Minhas habilidades em... em cheque ali, entendeu? Então, agora eu tô querendo pegar o top 1 de eggs. Eu vou colocando desafios meus pra mim mesmo. Ah, o desafio pra mim mesmo agora é pegar o top 1 de eggs. Ah, o desafio agora é pegar a Monarca. Agora o desafio é pegar a top 1 na Arena Solo. Agora, entendeu? Então, sempre eu vou colocando desafios pra mim mesmo. Uma coisa que eu ouvi do X, o que é muito bom é o seguinte, cara, eu prefiro jogar um único jogo ou apenas poucos jogos, saca? Não ficar trocando de jogo toda hora, porque eu sinto que minha habilidade desce quando eu troco. E aí, se você quer se manter ali sempre num nível de habilidade legal, é bom você estar jogando sempre. Então, o desafio de eggs, por exemplo, do outro canal que eu tô fazendo, ele é bem voltado a isso. Eu estar jogando sempre. Eu ser obrigado a logar no adrift quase todo dia pra jogar uma partida ali e trazer no canal. E se eu não jogar por muito tempo, o cara do top 1 de eggs sobe demais. E pra eu alcançar ele fica muito difícil. Então, isso é muito legal. Faça esse desafio com você mesmo aí, que vai te ajudar bastante a se manter no jogo até a Riot dar um jeito, né? Segundo vídeo aí, parece que é o top 7 do EU usando o hack. Olha que beleza. Vamos lá ver o que que... Ah! Ah! Meu Deus do céu! É o predictus. É o predictas. É possível que ele tenha predictado ali? É, cara, mas... Deixa eu ver aqui. Ele voltou. Ah, não. Esse aqui é outra jogada. Beleza. Não, aqui é mais possível. Aqui é bem mais possível, cara. Aqui é bem mais possível. Pera aí. Ele não viu o time, não? Nossa! Ele não viu o time em momento algum, cara. Eu achei que ele tinha visto passando entre um mato e outro, mas o time passou invisível. Hum... Eu não tinha me ligado nisso. Ele bateu no time invisível. Nossa, cara. Não é possível, cara. Não é possível. Olha isso. É... Tá complicado, hein? Tá complicado. Realmente tá jogando contra você aí, hein, Jason. Olha isso, velho. Olha ele fugindo do time. Que? Que ridículo, cara. Ah, não. Não, 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 não. Não, o Dark vai voltar, pra vocês terem uma ideia. Olha lá. Ele foi pra cima com o martelo na mão. Pegou a planta, ficou no máximo, foi pra cima do martelo na mão, andando em direção, cara. Ele não tá andando em direção aos mínimos. Ele tá andando em direção ao cara. Como se ele estivesse vendo e clicando, cara. Nossa, que ridículo, cara. Que ridículo. Que babaca. É, velho. Tem que resolver isso, cara. Tem que resolver. É ridículo. Nossa, cara. Não, velho. Esse é o top 7 do servidor El. Tem mais jogada dele. Vamos ver essas mais jogadas. Esse aqui eu não tinha visto, não, velho. Tinha já visto a primeira, só. Ah! Ah, não. Ai, meu Deus. Eu vou te falar. Eu teve uma época... O Zip entrou lá no Dark. É... Teve uma época no Dota. Eu jogava... Eu jogava contra a MapHack demais. Porque também invadiram os MapHack, entendeu? Todo mundo tinha. E, cara, você via... Os caras eram cara de pau mesmo, entendeu? É tipo você soltar uma flecha da Ashe, assim, ó. No meio, o cara tava farmando a jungle e você solta a flecha da Ashe no meio do mapa. E aí você pega ele e tá farmando a jungle dele. Que ninguém tava vendo, entendeu? Dá pra ganhar de MapHack? Dá, cara. Porque os caras continuam sendo ruins. É o que eu tô te falando. Se você baixa um trem desse, você só vai piorando sua gameplay. Só vai piorando, piorando, piorando. Chega uma hora que você fica um horroroso. Você não sabe nem o que é fogo mais, entendeu? Então, nem inventa de tentar baixar umas paradas dessas. Larga de ser ruim, pelo amor de Deus. Mas isso é ridículo demais, cara. Olha isso, velho. O que esse cara fez? Meu Deus do céu. Ridículo, ridículo, ridículo. Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. É o que eu tô falando sobre o jogo. Você tem que entender que o jogo vai ficar um pouquinho abandonado até 2024, cara. Não tem jeito. Em 2024, a gente espera melhorar. Foi o que eles falaram. Mas tomara que essa parte de hack, velho. Principalmente é o cara sendo filmado, mostrando a prática e tudo. Como é que ele tá fazendo as paradas. Se esse cara não é punido, complica. Complica. É. É muito cara de pau, velho. É muito cara de pau o MapHack. É isso, guys. Mostrei pra vocês aqui. O Dark Break mostrou lá. É legal vocês já saberem que existe, tá? Não coloca também... Eu sei que muita gente agora vai começar... O cara é challenge, tá? Eu sei que muita gente agora vai falar... Ah, o cara é o MapHack. Ah, os caras tão de hack. Por isso que eu tô perdendo. Não bota essa muleta pra você. Pensa assim. Eu tenho que ganhar mesmo pros caras de hack. Pra você evoluir mesmo. Pra você ficar melhor. Tá? Eu acho que é a melhor opção que a gente faz. E coloca desafios pra você próprio, por enquanto. Lembrando que... Vai mais no casual. Só pra você não perder habilidade mesmo. Até a Riot falar assim... Cara, deixa eu dar um foco no AudioRift aqui. Eles prometeram que agora em 2024 vão dar um foco maior. E aí a gente volta pro hype total, tá? E aí eu vou tá aqui com vocês. Por enquanto, se você quiser testar os joguinhos lá. Eu tô testando Black Clover. É um jogo legal. Dá pra passar um tempo. E no último vídeo aí vocês também me falaram vários jogos que vocês jogam, né? Eu dei uma olhada em alguns ali. Talvez eu traga alguns outros testes aqui pra vocês. Quando a gente quiser pegar algo pra entretenimento, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho